Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Milionários e Atlético Mineiro. É decisão vale-vaga na fase de grupos da Libertadores. Vamos com o Atlético Mineiro, que na segunda fase eliminou o Carabobo por 3x1. Já o Milionários fez 2x1 na Universidade de Quito. Lembrando que teremos outro brasileiro também nessa terceira fase. O Fortaleza encara o Serro Portenho, jogo que você também acompanha por aqui. E é isso aí pessoal, e o Milionários já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal Rodrigo M18, vamos para esse jogaço. É o Atlético que já deu o primeiro passo, venceu o Carabobo. Agora encara o Milionários valendo vaga na fase de grupos para ser uma das 4 equipes que chegam à fase de grupos aí pelas pré-Libertadores, podemos dizer assim. Alain está com ela, tem espaço, vai arriscar de longe, espalma o goleirão. Primeira ótima chance para o Atlético. Atlético aqui no final de semana, também tem aí mais uma decisão na temporada. Encara a equipe do Atlético Clube pela semifinal do Campeonato Mineiro, jogo que você também acompanha por aqui. Escanteia aqui pela esquerda, vem Hulk na cobrança. Bola lá dentro, subiu Saraiva. Tentou ali a sequência. Pega na cobertura, Pedrinho pressiona. Olha o contra-ataque do Milionários. Aí mora o perigo, chega a fim, Jamerson ganhou. Tocou para Pedrinho, vamos ver essa jogada. Pedrinho está com ela, Paulinho, para a batida, para o gol. E estava valendo isso tudo. Uma bela interceptação do Jamerson. O Pedrinho mandou para o Paulinho, posição legal. Mas na hora de tirar o 10. Ai, pegou mal demais o Paulinho. Vargas sai jogando curtinho, com paz. Milionários tem que ir buscar o resultado, jogando em casa. Lembrando que o jogo de volta está marcado para a semana que vem. O Atlético joga com o apoio da sua torcida no Mineirão. Aí a pressão, o Alain ganhou na boa, vem descendo bem o Atlético. Edenilson tem a opção pela meia. Vamos ver essa escapada, Edenilson vem avançando. Tentou o passe ali para o Hulk. Não conseguiu dar sequência. Patrick na sobra. Bola toca ali no meio do caminho, sobra para Salazar. Ele vem descendo ali com o Fernando Uribe. Na movimentação, segurou o Jamerson. Recupera bem para ali a bola. A equipe do Atlético, Alain. Tocou para o Patrick. Vamos ver essa descida. Dominou o Paulinho. Bela bola com o Hulk. Girou na boa, tentou o passe à frente. Aí a arbitragem está marcando uma falta. Falta. Falta no Hulk. Falta para a equipe do Atlético. Daqui dá para arriscar, hein. Daqui tem jogo. Vem Hulk na cobrança. Hulk bateu para o gol. Segura o goleirão. Bateu bem, hein. Mas o goleiro estava ligado. E está saindo jogando ali pela direita. Salazar. Segura. Aí a pressão do Pedrinho. Bela recuperação. Hulk está com ela. Tem Paulinho pedindo. Aí a marcação pressionou. Teve mais uma falta na sequência. E o Atlético vem descendo com o Pedrinho. Hulk. Ele domina. Segura. Toca na meia. A Edenilson. Tentou avançar. Tentou o passe ali para o Paulinho. Vamos ver essa jogada. Paulinho. Segurou. Tem o Patrick pedindo. Ele pega bem de barulho da área. Bateu para o gol. Para fora. Grande chance para a equipe do Atlético. Atlético que está em cima. Está pressionando. Está em busca aí do seu primeiro gol. Está aí jogando curtinho a equipe do Milionários. Vai pressionando o Atlético Mineiro. Olha a recuperação. Pode ser agora. Pedrinho. Ele segura. Tocou para Hulk. Na boa. Girou. Achou o Paulinho. Tentou a devolução para Hulk. Corta a zaga do Milionários. O Atlético está sempre ali no detalhe. Na hora que acertar. Sai o primeiro gol. E é isso aí pessoal. E a arbitragem aponta a final. Final de primeiro tempo por enquanto. Milionários zero. Atlético Mineiro. Também zero. E é isso aí pessoal. E o Atlético já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando em você. Já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu. Se inscreva. Também deixa o seu like. Para dar aquela força para o nosso trabalho. Lembrando que teremos aí jogos do Atlético na fase de grupos da Libertadores. Também pela Copa do Brasil. Brasileirão. Vamos ver essa jogada aqui pela direita. Pedrinho tocou para Alain. Ele pode arriscar para o gol. O desvio. Segura. Tranquilo para ali o Vargas. Está aquela segurada. Aí o lançamento lá na frente. Jamerson versus Godoy. Dividida lá em cima. Edenilson. Deu o passe para Paulinho. Vem descendo bem o Atlético. O Hulk. Achou o Pedrinho na velocidade. Botou na frente. Vai bater para o gol. Para fora. O chute não saiu cruzado. Acabou indo ali mesmo pelo lado direito. Pelo lado esquerdo do goleiro. É o Atlético que vem tentando. O milionário está se segurando. Parece que ao contrário. O Atlético joga em casa. E o milionário joga fora. Mas futebol você sabe como é. Se demole. Uma bola encaixada. Um vacilo da defesa. Pode cobrar caro esse resultado. Montoya. Toca na frente. Para Godoy. Vem trabalhando a equipe do milionário. O Atlético tenta pressionar. Aí o lançamento. Sobe Dodô. Ganha na boa. Edenilson. Já arma um ataque no campo de ataque com Paulinho. Hulk está com ela. Segurou, girou, mandou para Pedrinho. Patrick pedindo. Bela bola para ele. Patrick vai bater para o gol. Gol. No Atlético. Para fazer o primeiro da partida. É o galo forte mostrando toda a sua qualidade fora de casa. Para fazer um bom resultado. Para decidir com a força da sua torcida a classificação à fase de grupos. Melo passa ali do Pedrinho. E o patricão recebeu e bateu forte para mandar para o fundo do gol. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Milionário 0. Atlético Mineiro 1. E com este resultado. A equipe do Atlético vai conseguindo um bom 1. E vem trabalhando a equipe do milionário. Osvega. Ele domina. Segura. E a arbitragem aponta. Falta. Falta marcada. Falta para a equipe do milionários que vem em busca do empate. E o Atlético fica naquela né. Vai para cima em busca do segundo. Dá aquela segurada. 1 a 0. Já deixa o time mais tranquilo. Para o jogo de volta. Chega firme Alain. E mais uma falta. O juizão está com um apito nervoso. Mais uma falta para a equipe do milionários. Vem Perlaza na cobrança. Ele manda ali na entrada da grande área. O vôleio. E aí a bola acaba subindo. E apenas tiros de meta. E aí o goleirão Everton. Everson. Toca aqui na direita para Saravia. Vem descendo. Aí o passe à frente. Pedrinho. Pedrinho para Hulk. Ele domina. Segura. Sempre quando o Hulk domina. Vem dois jogadores para dificultar ali a vida do brasileiro. Edenilson. Ele segura. Toca na frente. Chegou no Alain. Alain na movimentação. Já abriu para Pedrinho. Tentou dar sequência ali pela meia. Não conseguiu. E quem vem descendo é o Milionários. Pablo. Segura. Olha o vacilo. Pode ser quem sabe para fazer o segundo. Pedrinho. Paulinho. Paulinho. Pugou. Gol. No Atlético. Para fazer o segundo. Aproveitando o vacilo defensivo do Milionários. Que pode ser o gol. Para dar classificação. Para garantir o Atlético na fase de grupos. Olha o vacilo do meu. Oh, meu zagueiro. O Pedrinho estava ligeiro. E o Paulinho mais ainda. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18. Você tem Milionário Zero. Atlético Mineiro 2. Aí a pressão. E a arbitragem aponta a final. É isso aí, galera. Final de partida. Milionário Zero. Atlético Mineiro 2. Ótimo resultado. Para a equipe brasileira. Lembrando que hoje teremos vários jogos aqui no canal. Além de Milionários e Atlético. Você também acompanha. Pela Copa do Brasil. Teremos. Camboriú e Bahia. Remo e São Luís. Tombense e Retro. Já pela Liga dos Campeões. Teremos Tottenham e Milan. Bayern de Munique e PSG. Pelo Campeonato Carioca serão três jogos. Flamengo e Fluminense. Botafogo e Portuguesa. Boa Vista e Volta Redonda. Pela Copa Verde também temos o confronto entre Brasiliense e Goiás. Princesa de Solimões e Pai Sandu. E pela Copa do Nordeste. Teremos Santa Cruz e Campinense. Ferroviário e Sampaio Correia. Esporte Sergipe. Vitória e Ceará. Fechou? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Bora acompanhar o desenrolar nesta terceira fase da Libertadores. Lembrando que amanhã teremos o Fortaleza. Mais um brasileiro aí em busca da classificação. Fechou? Tamo junto. Até mais. Canal Rodrigo XVIII aqui. O melhor time é o seu. Tchau. Tchau.